Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana vai tentar responder o que podemos esperar para o mês de agosto. Eu já vinha falando para vocês que eu esperava o Q3 fraco, né? E julho já fechou no vermelho, mas e agosto, setembro e os próximos meses? O que podemos esperar? Veja aí! E não se esqueça aí de deixar o like do professor! Então veja aqui, pessoal. Normalmente, o que nós temos? Nós temos, depois que nós temos a grande alta dos picos, né? Das corridas do Bitcoin, nós passamos mais ou menos, vamos dizer, arredondando aí um ano, que é um ano de correção. Depois nós passamos mais um ano, que é um ano de recuperação, para depois vir a grande Bull Run. E assim tem seguido. A gente, dentro da Bull Run, pode chegar a 18 meses, pelo menos, de corrida dos touros, certo? Já passamos por um ano corretivo, que foi o ano de 2022. Foi um ano muito difícil, certo, pessoal? Mas 2023 pintou aí, como esperado, como um ano de recuperação. Então o que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acredito que o mês de agosto vai ser um pouquinho melhor do que o mês de julho. Costuma ser, é óbvio que a história muda, mas ela tende a se repetir em alguns casos, né? O mercado do Bitcoin, ele segue o mercado do varejo, pessoal. Então o Q3, normalmente, é um pouco mais fraco para o varejo. Então é de se esperar mesmo que esse terceiro trimestre seja um pouco mais fraco. Creio eu que agosto vai ser um pouquinho melhor. Depois nós vamos ter, em setembro, uma correção maior. Estou esperando aqui para o mês de setembro. Nós vamos ter entradas aí de 137 mil Bitcoins da Amont Glocks. Nós temos mais 30 mil Bitcoins do governo dos Estados Unidos. Bitcoins apreendidos que eles têm com eles, em mãos deles, que eles pretendem colocar à venda aí. Tudo isso eu acho que vai fazer com que a gente tenha o mês de setembro ruim, tá bem? Então para quem está fora do mercado, fiquem atentos com o mês de setembro aí. E depois nós temos outubro e novembro, que eu imagino que vai ser o último pico aí do ano, onde nós vamos ter a alta máxima desse ano, naquela região que eu já falei para vocês, 35, 36 mil dólares aproximadamente, tá bem? Depois nós vamos ter janeiro e fevereiro corretivos. Acho que vai ser a correção dessa onda 1, né? Se a gente fosse olhar no mensal, para depois, a partir de fevereiro, nós vivermos aí muitos meses. Um ano e meio, acredito que vai ser maior essa corrida, vai ser aí uns 19, 20 meses de full run, tá bem? Bom, o que nós temos então para esta semana? Nós temos aí que nós continuamos o movimento corretivo, certo pessoal? Até falei para vocês que eu imaginava que era arriscado em buscar os 27 mil e 300 dólares, mas até que segurou bem essa semana, vamos ver aí até onde vai essa correção para buscarmos novas altas aí no mês de agosto. Não imagino que vai ser um mês muito forte, tá bem, pessoal? O mês de julho foi o pior mês de movimentação de bitcoins nas exchanges, todas elas, tanto de inflow como de outflow, vou mostrar para vocês aí, tanto de entrada e saída, foi realmente muito fraco o mês de julho, tá bem, pessoal? Bom, analisando a saúde da rede, o que a gente pode observar aqui? Por exemplo, o número de transações deu uma pequena melhorada, ele saiu de 452 mil transações para 469, então um aumento aí de 3,7%, mostrando uma pequena recuperação acontecendo no final do mês de julho, então já apontando que talvez agosto seja um pouco melhor mesmo. O número de endereços ativos, também nós tivemos uma leve alta de 2%, e agora nós estamos com 948 mil endereços ativos diários, tá bem? E quem se recuperou bastante no final do mês foram os novos endereços, ou seja, o pessoal novo entrando na rede bitcoin. Nós vimos uma alta aí de 6,8%, saindo de 470 para 504 mil carteiras novas sendo abertas diariamente, então imagina meio milhão de carteiras novas, pessoal. É muita gente chegando, mostrando que a adoção do bitcoin continua em alta, obviamente que não vai ser alta igual o ano que vem, que o ano que vem, quando o preço começa a disparar, começa todo mundo a comprar, né? Mas você não vai ser esse, né pessoal? Você não vai ser aquele cara que vai comprar quando estiver na alta, você vai comprar agora, nesse ano, que é o ano de recuperação, é a última chance para fazer boas entradas aí. Creio eu que setembro vai dar muita oportunidade, e no começo do ano que vem, janeiro e fevereiro, tá bom? O que mais? A gente pode analisar também aqui a saúde da rede, vendo o hash rate, então o hash rate, ele manteve exatamente os 375 hexahashes que estava semana passada, ele deu uma caída, depois se recuperou e fechou aí, hoje estamos com 375 hexahashes por segundo, então a rede mantendo uma certa estabilidade, tá bem? Observando então a força vendedora e a força compradora, o que a gente pode ver aqui com as moedas inativas para mais de um ano, e elas foram postas à venda, aumentou uma pressão de venda aí, veja que nós estávamos aqui com 69,2% do supply inativo, e agora esse supply com mais de um ano caiu para 68,5%, mostrando aí que um belo grupo colocou as suas moedas à venda aí nessa casa dos 30 mil dólares. Quando a gente observa como que está a entrada e saída de bitcoins nas exchanges, então aqui a gente pode olhar o inflow total em todas as exchanges, o que a gente observou? O julho muito fraco, tá vendo? Então a gente não teve muita entrada de bitcoins, e também não tivemos muitas saídas também, que aqui você pode observar o exchange outflow, né? Então, ou seja, as withdrawals que ocorreram, o pessoal retirando seus bitcoins das exchanges, também tiveram o mês de julho muito, muito, muito fraco, tá bem? Isso se reflete ao que a gente veio observando aqui no balanço de bitcoins nas exchanges. Veja que nós passamos o mês de julho, muito poucos bitcoins frequentando as exchanges, mas nós tivemos aí sim, nessa última semana, um leve aumento de bitcoins dentro das exchanges. Veja que a gente estava, semana passada, em 1,87 milhão, e agora nós estamos com 1,89 milhão de bitcoins, então aumentou aí 20 mil bitcoins entrando nas exchanges. Ah, mas ainda é um valor muito baixo comparado com o resto do ano, tá bem? Estava dando uma observada aqui também, como que está a mempool, como que a gente tem, quantas operações não confirmadas estão, então a gente já está quase em 300 mil transações, vamos ficar atentos, porque isso aqui começa a chegar em 400, 500 mil, começa a ser um problema para a rede, tá bom? Para finalizar a análise de hoje, eu queria mostrar para vocês os indicadores. Então, um que eu gosto muito de seguir, que é o MVRV, que é a relação entre o preço, que a gente chama de market cap, né? Que não existe, que seria o quê? Pegar o preço do dia de hoje, multiplicar pelo supply total, dividido pelo realized, né? Ou seja, o quanto que cada um realmente pagou. Então, é bom esse indicador, não é indicador simples, então indicadores simples sempre são bons, porque é fácil de você entender como eles funcionam. Então, basicamente, o que que é? Quando começa a ficar muito alto esse indicador, significa que o valor de market dele está muito maior do que o pessoal pagou. Então, uma supervalorização, que é quando chega nessa banda vermelha, mostrando que chega a hora de vender. E quando entra na banda verde, ele está abaixo de 1. Ou seja, o preço que o pessoal está pagando está menor do que o market cap. Então, aí seria uma boa entrada, um bom momento de entradas, está vendo? Eu vejo aqui, nós tivemos uma mini corrida lá, né? No bear market de 2019, e nós estamos tendo a mesma coisa aqui. Como eu ainda não acredito, tá? Porque, veja que nós estamos com ele agora em 1.4. Vou colocar aqui, aproximar para vocês, para a gente ver o atual. Ele está aqui em 1.43. Eu estou esperando ele chegar a 1.9 para poder realizar, tá bom, pessoal? Então, como eu imagino que ainda nós vamos ter, em especial, não agora no Q3, mas acredito que no Q4, a oportunidade de fazer essa realização numa região bem melhor, acredito eu, lá na região dos 35, 36 mil dólares, tá bom? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês o múltiplo de morais, que é o indicador que eu criei, né? Baseado no preço, baseado no múltiplo de Meyer, só que ao invés de usar a média, eu uso um polinômio aí no lugar, porque eu entendo que ajuste polinomial, ele tem um melhor ajuste, tá bom? Mas é só por isso mesmo. Aqui o que a gente pode observar, ó? Ele bateu lá em 0,89 quando foi o menor preço do mercado ano passado, quando chegou em 15.500 dólares. Depois ele chegou a bater mais abaixo ainda, né? Ó, ele chegou em 0,78 aqui, mas foi quando teve o caso do ataque da SEC na Binance, na Coinbase, etc. Depois nós tivemos uma boa oportunidade de compra também aqui, quando ele chegou lá nos 25 mil dólares, aqui ele indicou pra mim 0,9. Então, neste exato momento, ele está em 0,91. Então, não está muito ruim, mas acredito que ainda pode melhorar um pouquinho, quem sabe com um pouco de sorte, melhora um pouco, e a gente consegue pegar num preço um pouquinho melhor. Então, pessoal, pra essa semana, ainda vejo uma força vendedora ganhando um pouco mais de força, então vai continuar pressionando o preço do Bitcoin do começo desse mês, mas vejo, como disse pra vocês, o mês de agosto um pouco melhor do que nós passamos em julho. Então, preparem aí o bolso de vocês pra fazer novos investimentos na rede Bitcoin, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Tenham uma excelente semana e bons trades!